Música Há sete anos, mais ou menos quando meu tio tinha o comércio dele aqui, ele já teve mais dificuldade que a gente. Como tem sete firmas aqui para trás, eles têm o vigia deles, então facilitou para a gente, ajuda a gente na segurança também. Hoje a gente tem bastante clientes, os clientes vêm. A 118 tem uma característica muito importante, que ela ao longo de todo o seu trajeto, ela é formada por conglomerados urbanos. Então a presença do comando rodoviário junto a essa rodovia é de extrema importância e nós futuramente teremos a construção do grupo rodoviário aqui de Gravataí, exatamente nesse ponto, teremos uma maior possibilidade de oferecer um policiamento mais presente na rodovia. A RS118 possui várias inovações tecnológicas importantes para o estado do Rio Grande do Sul. A mais importante de todas é o pavimento tipo Gap Graded. É uma tecnologia moderna que os Estados Unidos já utilizam há muitos anos. Dá muito mais conforto para o usuário e mais segurança. Escoa muito melhor a água e o índice de irregularidades, as ondulações, elas são muito menores. É um grande ganho tecnológico para o estado do Rio Grande do Sul, que veio para ficar e está sendo aprovado, já foi colocado, já foi testado. Na época, isso aqui, existia muito buraco, entendeu? Uma pista simples, perigosa e violenta também, né? Hoje a gente vê que a situação está bem melhor. A gente vê que 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 a